Nenhuma disposição. Todos os domingos estão na Santa Missa e escutam a Palavra de Deus ser proclamada, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ainda tem um sacerdote que explica essa Palavra de Deus, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Padre, eu não escuto mais a Deus, claro. Você usa o seu ouvido para toda espécie de porcaria. Como você quer ouvir a Deus no domingo? Como você quer ouvir a voz de Deus? Ele fala, mas o seu ouvido está cheio do barulho, das coisas mundanas e das coisas pecaminosas. Quantos abrem o ouvido para as coisas do demônio, para as máximas do mundo, para o ensinamento do mundo, que é inconciliável com a doutrina de nosso Senhor? Quantos escutam as coisas contrárias, a nossa santa religião? Quer ver uma coisa mais triste? É um católico que assiste pregação protestante. É uma tristeza. Ah padre, mas ele fala tão bonito. Mas é uma doutrina que não agrada a Deus. Que se nega todas as verdades da nossa fé, quase todas as verdades da nossa fé, e você vai deixando entrar o joio no seu ouvido, uma falsa doutrina no seu ouvido, e depois você quer ouvir a voz de Deus.